Música A Aviação Cipó hoje está em Lavras Novas, Ouro Preto, para mais um programa inédito. Para chegar aqui, partindo de Belo Horizonte é muito fácil. Pegue a BR-040, sentido Rio de Janeiro. Antes do Alphaville, vire para Ouro Preto. Antes dessa cidade histórica, vire à direita para Mariana. E pouquinho depois, vire à direita como se fosse para Ouro Branco e em seguida à esquerda. Numa estrada menor, você vai chegar até aqui. São cerca de 110 quilômetros de BH até Lavras Novas, onde vamos mostrar essas belezas naturais, muitas montanhas, pocinhos e uma cachoeira maravilhosa. O programa ainda tem artesanato, receita e muito mais. Você sabe, falar de Minas e do Brasil com o maior carinho do mundo é com a gente, da Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia. Só pra ver a beia, Betalbia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria E nós estamos de volta aqui a Lavras Novas Para um programa inédito com o nosso amigo Rafael Tudo bem Toledo? Bom dia Tranquilo, ele é da Nefelibatas Expedições Uma empresa que faz passeios pela região E eu estou vendo aqui que você está crescendo ainda mais Porque tem veículos novos Então Toledo, a gente está com os veículos novos agora Os quadriciclos de dois lugares E estamos com o Maverick também, que é aquele veículo preto e amarelo Onde leva quatro pessoas também, que é o UTV E eu vi que tem moto Moto para alugar de área, com passeio guiado também Tem as Land Rover ainda que faz os passeios Caminhadas ecológicas Então agora estamos com um amplo serviço Eu gostei muito desse quadriciclo Estou querendo comprar um para levar lá para Piracema Na minha casa da roça, onde você comprou? Toledo você vai adorar, cara, isso aí É lá na GP Mini Veículos Que é na Barão Homem de Melo, lá em Belo Horizonte Na verdade eu não sou nem cliente dele É meu parceiro mesmo Então o que a gente precisa sempre A Nefelibatas cresce junto Igual com o Viação Sport mesmo Sempre crescendo junto E estamos nessa parceria aí bacana com o Júlio lá Então eu vou lá, procuro o Júlio Procuro o Júlio, que ele vai te arrumar o quadriciclo perfeito Para você, da BRP Que é a marca que a gente representa Então quem gostar do quadriciclo e quiser um É só ir lá na GP Só ir na GP, inclusive eu mando todo mundo lá Todo mundo que quer comprar quadriciclo Procura o Júlio lá, que é na hora Vai comprar do gosto que quiser Muito legal e eu queria falar para vocês uma coisa A missão da Viação Sport é fazer o crescimento de Minas No turismo e em outros setores também E aqui a gente tem a prova disso O Rafael é meu amigo A gente grava aqui há muitos anos Quando nós chegamos aqui O Rafael tinha uma Brasília velha E o jipinho velho O Suzuki Olha só a estrutura que ele está hoje E ele nunca foi anunciante da Viação Sport Eu passo aqui porque eu acredito no trabalho dele E ele é nosso amigo E leva a gente para todos os cantos E ver esse crescimento seu aqui E de outras cidades que a gente foi Fomentou a economia e hoje As pessoas cresceram Isso é um orgulho para nós, Rafael Graças a Deus, Toledo E essa parceria com a Viação Cipó Com certeza foi o que levou a Nefelibatas A crescer também Junto com outras parcerias Que graças a Deus só vai se consolidando E aqui a gente ainda tem a Vila Mineira Que é uma pousada parceira nossa O Rei Arthur também Que é um hotel bem diferente Um castelo E por Minas Gerais A gente tem esses amigos Que a gente quer mesmo que cresçam Como a economia do Estado E onde você vai levar a gente dessa vez? Então, Toledo, hoje a gente vai fazer um circuito diferente Que é o Circuito dos Pocinhos A gente vai descer por uma trilha É a primeira vez que a gente vai fazer Fazendo caminhada totalmente E é um trajeto que a gente vai mostrar Umas duas, três cachoeiras Mirante É bem legal esse roteiro Bonito como os outros que a gente já fez Com certeza E nesse vamos mostrar um programa inédito, Toledo Não mostramos nada dele até hoje Só novidade Só novidade E nós vamos de 4 e 5 até lá? Vamos Você quer ir no outro? Ó, você escolhe O que você prefere? Ir no Maverick? Ir lá no carrinho ou no quadriciclo? Ah, vou pensar Vamos lá, Rafa? Vamos lá, então Isso aí Mais um passeio fantástico E como sempre Você viaja com a gente Aqui em Lavras Novas Mas também tem muito artesanato Hoje a gente vai mostrar a arte aqui Do Viva La Vida Ateliê com a Cláudia Tá boa? Ótima E também são duas Cláudias São duas Cláudias Que a gente economiza para chamar Chamou Cláudia Qualquer uma das duas Uma das duas vai atender Com certeza E você é natural de onde? Sou natural de Telfotone E há 15 anos morava em Belo Horizonte E decidimos vir para Lavras Novas Porque aqui a gente está conseguindo A expansão do nosso trabalho Como é que chama esse tipo de trabalho Que você faz aqui? A gente faz as peças em gesso São peças cruas Que a gente faz o trabalho De pintura Em cima dessas peças Então a gente faz, na verdade Uma reconstituição de peças também Restauração A gente recebe muita restauração De peças, por exemplo Alguns clientes chegam com algumas peças Peças quebradas Que ganhou de um avô Enfim, a gente faz a restauração das peças também Sempre em gesso? Sempre em gesso Eu vi que tem a peça ali em gesso Mas ela não vem pronta Você tem que dar o acabamento Tem aquele trabalho artístico De colocar os principais detalhes Sim, as peças em gesso Elas são feitas em formas de aço Só que ao desenformá-las Desenformá-las A gente tem o trabalho De lapidar essas peças Vem com os defeitinhos Que você tira a mão Exatamente Que tira a mão A gente faz essa lapidação Até ela ganhar um formato desejável E a grande arte de vocês É depois dar cor e vida A essas peças Pintando cada uma com seus detalhes Com cores diferentes Para ela ficar mesmo Agradável Assim aos olhos dos clientes Exatamente E temos também Alguns clientes Que gostam da peça Em branco E a gente faz A pintura em cima De acordo com o ambiente Que ele tem na casa dele O ateliê fica aberto Quais os dias da semana? Então Em lavas novas É tradicional A gente abrir a loja A partir da sexta-feira Mas como nós trabalhamos aqui O nosso ateliê Fica na loja Então a gente sempre está aberto De segunda A sexta-feira E sábado e domingo A gente fica localizado No gramado Vocês ficam mais próximas Dos turistas? Sim A gente leva as peças Até o gramado Onde fica localizado As músicas ao vivo E a concentração maior De turistas E uma referência Para vocês chegarem aqui Na entrada de Lavras Novas Tem o Neferibatas Do Rafael Cheio de quadriciclos Land Rover Logo à esquerda Você encontra O ateliê Viva la vida Cláudia Um abraço Muito obrigada Toledo E como bom americano Que você é O Viva la vida Não poderia deixar E presenteá-lo Com uma das peças Representando O América Que é um cofre Bola Espero você não colocar Moedas aí Para quebrá-lo Depois É um cofre Mas eu não posso Pôr moedas Se você for quebrar Uma moeda Fica presa aqui Não vou colocar moeda Não vou deixar Ou então você coloca Quebra e busca Outro no Viva la vida Muito bonitinho Eu tinha visto aqui Raposas Galos Eu falei Não tem que ter Alguma coisa No América Ela me presenteou Eu estou muito feliz E se você está me presenteando Segura aqui por favor Eu também vou te presentear Eu estou aqui com o kit Do sabonete GH Certo Com o sabonete tradicional E um aqui muito bom Para você Para a Cláudia também Que é o sabonete íntimo Novidade aí de GH Para você ficar ainda mais forte Mais confiante Com mais vigor É lógico Que tem aqui ainda Caneta Toalhinha Presente do GH Vamos trocar os presentes Vamos trocar os presentes Eu pego minha bola Você pega aí O kit GH E muito obrigado Cláudia Eu tenho um abraço Obrigado a vocês Na outra Cláudia E parabéns pelo trabalho Muito obrigada E é isso aí gente A arte de Minas Também em Lavras Novas Situado a 17 quilômetros De Ouro Preto O distrito de Lavras Novas Teve a sua história iniciada Por volta de 1717 Quando a família Cubas de Mendonça Chegou ao local Com autorização de explorar A mineração E é desta data O documento mais antigo Que se tem notícia por aqui Uma autorização Que concede à localidade O direito de erguer uma capela E realizar cultos Por volta de 1740 A capela dedicada A Nossa Senhora dos Prazeres Já tinha sido construída E a região só prosperava A mineração sobreviveu Até meados de 1780 Depois desta data Os mineradores Foram deixando a região E a comunidade se uniu E criou uma cultura Toda especial Para Lavras Novas Hoje o turismo Movimento local E mostra para o mundo Essa pérola encravada Nas ricas montanhas de Minas E nós contamos a história Desse distrito importante De Ouro Preto Com imagens da Drone 99 A empresa que está fazendo Essas imagens aéreas maravilhosas Para a aviação Cipó O contato está na sua tela E você pode utilizá-lo Para contratar a empresa Para a sua festa Para o seu evento particular Ou da sua empresa Drone 99 A certeza de boas imagens aéreas A gente chega aqui Na exposição nacional Do Manga Larga Machador Na Gameleira Em Belo Horizonte E vê centenas de cavalos Competindo Mas será que é fácil Chegar ali na pista? Não é não É uma longa caminhada Quem vai explicar isso pra gente É o Benjamin Tudo bem? Tudo bom, Tão Leandro Tranquilo Como que é o processo Para esse cavalo Conseguir entrar aqui na pista E competir? Bom Há o pré-registro Nosso registro provisório Primeiro tem que ser feito isso Que é feito nas fazendas E depois o registro definitivo E depois desse registro definitivo Eles têm que competir Durante as regionais Nos estados Todos os estados do Brasil Para ser credenciado Ou campeões Ou reservados campeões Sendo independência Independente Até o primeiro prêmio Que seria o terceiro lugar A se credenciar também Dependendo do número de animais A serem por exposição Nós estamos com mais de mil cavalos Aqui na Gameleira Isso Todos campeões Em suas regiões? Nas suas regionais Todos Todos campeões reservados E eu vi que para entrar aqui Vocês tem um critério muito grande De todo o equipamento Que coloca no cavalo Tem que ser tudo direitinho Conforme está na regra Perfeito Perfeito Vamos começar Porque é a entrada dos animais No parque É feita uma pré-seleção Onde a gente vê Quais os problemas Que podem nos trazer Problemas aqui dentro do parque Chegar aqui na pista Então são retirados animais Que tem contusões Animais Por que contusão? Com o olho machucado Com o membro machucado Entendeu? O que vai dar problema Para a gente definir Um julgamento E o que você está achando Deste ano Dos cavalos Que você já viu chegarem aqui? Olha, são 27 anos Trabalhando com o Mangalago Machucado A nossa Como a gente fala A nossa tropa A nossa raça Ela nos dá muito É Muito satisfação De trabalhar E ver Esse Esse envolvimento De todos os criadores No trabalho zootécico Melhoramento da raça A raça é nossa Graças a Deus Hoje Nós temos um evento É o maior evento De cavalo da América Latina Um exemplo eu te dou Os animais que estão aqui dentro São todos chipados E tem DNA De pai e mãe São DNA VP Então tem uma tranquilidade De estar trabalhando Com animais Como vamos falar assim Tem doença E tem certeza Que são filhos Daquela mãe Daquele pai Não tem troca Se tiver troca Não chega aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto